Bora, vem comigo? Vamos nessa? Pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser passeio de bike com os filhos, yoga, qualquer coisa, mexa-se, isso é importante. Estou muito grato de participar na invitação que ele nos fez para poder fazer uma maratona de dois dias de fazer deporte. Estou aqui de energia e me preparo. É sábado, tamo junto, galera. Falou, tchau, até sábado. Tudo bem, galera? Eu sou o Sensei Vieira, de Massachusetts, e vou participar das 24 horas NOW, no sábado. E vou mostrar para vocês um pouco da diferença e da junção, na verdade, do Karate, Judo e o Jiu-Jitsu, que acabei dando o nome de Interarte. Vejo vocês sábado. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailton, eu falo de São Paulo, Brasil, e no sábado, ao meio-dia, eu estarei com vocês mostrando o que é o Airsoft. Um jogo de amizade, companheirismo, que vem crescendo bastante no Brasil, no mundo inteiro, e vocês vão entender um pouquinho de como funciona, tá bom? Até lá, vejo vocês. Tchau, tchau. Turma, aqui é Márcia. Meu amigo predileto é Cassi. Cassi é cacetada, veio para circular. Vamos circular esse vento geral, vai circular geral, tá? Conta comigo lá no pedal, e eu estou aí para ver todo mundo. Beijo no coração, hein? Estou super ansiosa para chegar aí o dia, da minha corrida, claro, e do vídeo, eu acho que esse canal no Facebook vai ser um sucesso, vai ser muito legal participar. Meu nome é Vanusa, estou na Austrália, representando o Brasil no Mundial de Triatis e Tenta Monto 3. Eu apoio 24 Horas na aula. Bora, galera! Alô, galera do 24 Horas, aqui quem fala é o Artuzinho da Flórida, falando com vocês aqui da belíssima Sunny Isles. E já mostrando para vocês qual vai ser a minha função aqui junto no grupo. Eu vou estar aqui na piscina aqui no sábado para compartilhar com vocês. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês em breve. Um abraço aí para todo mundo. E aí, galera do 24 Horas Now, aqui é a Célia Budi, quem fala. Eu estou em Lima ainda, estou no aeroporto, estou embarcando para Cusco e estou super ansiosa para amanhã. Amanhã eu estou aí com vocês, direto de Machu Picchu, tá bom? Um beijo, até mais. A galera que vai participar do evento, eu quero saber aí se está todo mundo animadíssimo ou não, tá? Quero essas 24 Horas de atividade física e caminhos, o maior evento que o mundo já teve. Eu estou preparando o meu triado, gente, lavar, passar, cuidar de cachorros, vamos arrebentar, tá bom? Tchau, tchau.